A expectativa é muito grande, esperamos estar à frente da equipe bem tradicional no cenário brasileiro, internacional, chegar e fazer um bom trabalho, sabendo que as condições vão ser boas, que a gente vai buscar entregar o melhor para a equipe do São Caetano, para fazer bons campeonatos. Nós estamos vendo uma observação técnica, ver quem pode renovar, quem não vai ficar, é isso que a gente está fazendo nesse primeiro momento. Depois a gente vai atrás de buscar perfil de atleta, jogadores que se enquadrem no que a gente vai aplicar aqui no São Caetano. Olha, a gente vai focar bastante no ativo que o clube tem, que são os jogadores de base, tentar colocar esses atletas aí no mercado. O São Caetano já é um clube tradicional de revelar bons jogadores, tendo em vez que já tem alguns jogando em alto nível, a gente espera dar continuidade, continuar trabalhando e formar ainda mais atletas. Eu gosto do futebol bem jogado, eu gosto de propor jogo, de ser protagonista nas partidas, independente do adversário. A gente trabalha para isso, o torcedor pode esperar da gente muito trabalho, muita dedicação, uma equipe é guerrida, que isso já é marca também do São Caetano. A gente chegou com o convite do Edmilson também, para poder implementar a metodologia de trabalho, de jogo, o perfil se encaixou no que ele pensa, o profissional que sou eu no caso. A gente espera aí reproduzir tudo que ele depositou na gente, a confiança que ele depositou, a direção vem depositando para poder fazer bons campeonatos e revelar bastante jogadores. É, permaneceu alguns do staff, que estavam aí, que são do clubes, preparador físico, de goleiro, mais um marquinha auxiliar e o Axel que veio comigo, para o meu auxiliar. É uma excelente pessoa, de ótimo caráter, que a gente espera também que ele possa contribuir também comigo nessa jornada aqui no São Caetano. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri